Agora sim, e aí galera, belezinha? Vamos aí então dar um rolê nesse dia de natal, né, de madrugada que o sono não bateu, então vamos dar uma voltinha. Mesmo que não tenha muitas pessoas assistindo, que não tenha ninguém, aí fica aí gravado, né, pra gente se divertir, a gente dar uma voltinha aí, curtir um pouquinho a noite. Então é, vamos lá, vamos nessa. Vamos pegar aqui, abrir o jogo com calma. Não curti, eu comprei uma DLC nova, mas eu ainda não joguei, né, que é a do Mar Báltico, eu tenho a Goins, acho que é assim que se fala, e eu tenho também, vamos, e eu tenho também a... A Escandinávia. Vamos ver que é uma carga de natal, pra gente pegar. Vamos ver. Uma entrega você deve terminá-la, beleza, deixa eu ver o atual. Beleza, continuar a entrega, vamos lá. Eu tinha pegado, eu não tinha me dado conta. O servidor tá vazio essa hora, acho que tinha papo de 800 pessoas só, né, e o mapa do Aerotrunk é grande, então tem um ali. Eu endireitei o meu, endireitei o meu microfone, né, o meu rádio. Vamo lá. Ah, tá ali já a carga. Beleza, minha filha, beleza. Vamo ver o que que dá pra gente pegar. Vamo ver aí. Show. Já engatou, então vamo lá, vamo levar. Deixa eu ver ali como é que tá. Agora eu não lembro qual era. F5 é aqui, não, aqui. Restando 22 horas, 4 minutos. Ah, tá, pra entregar, beleza. Então vamo lá. Show. Beleza. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Show. Isso aí. Vaya recto. Sinalzinho. Cadê o cara? O cara que tava ali já até foi embora. Olha, agora tá buzinando. Deixa eu ver o rádio. Opa! Vamo ver se alguém, se o cara responde. Sei nem quem é o cara. Ih, vai responder não. É de outro lugar. Tô tentando, mas só pego o sinal vermelho. Aí é brabo. Vamo lá. Vamo ver aí o que que dá agora. Pegar o caminho. Continua na derecha e vuelva a girar a la derecha. Show. Continua na derecha e vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Ai. O carrinho da rock te liga ali, o Octane. Tu, 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 tu. Beleza. Vamo lá. Agora que eu vi. Cheio de presentinho ali no mato. Olha o caboclo chegando aí. Olha. O cara deve ser brasileiro. Nem buzinou. Tava nem aí pra mim. Sacanagem. Aqui ele não passa de 90 por hora nesse servidor. Então. Lá vamos nós. Deixa eu dar uma encostadinha aqui. Preciso de ver uma parada ali. Essa tela aqui. Beleza. Seguindo viagem. A luvinha que eu ganhei no evento do... Acho que foi ano passado. Outubro rosa. Meu Deus. Show de bola. Olha o cara aí, ó. Ó. Ah, que isso? Que doido. Que que foi isso? Ah, pelo amor de Deus. Tá doido? O que tá havendo com esse cara? Ah, que isso? Pera aí. Como é que eu faço aqui nele? Aqui, ó. Reportar. É... Sei lá, cara. Vou botar isso aqui. Eu não sei nem o que significa. Entendeu? Toma. Que porra. Qual foi? Agora vai querer ficar zoando o jogo dos outros. Oi, Miguel. Eu aqui. O... O cara ali, pô. Me fechou. Depois tu vê lá. No vídeo. Na live, no caso. É, na live. Depois tu dá uma olhadinha lá. Se ficar gravado, tu vai ver. Meu Deus. E o pior de tudo, que esse cara... Do jeito que ele veio ali... Ou ele tá querendo zoar com tudo... Ah, sei lá, cara. Ou ele não quer nada com nada mesmo. Estragando a corrida dos outros. Opa. Parcela do que? Empréstimo? Jesus, cara. Parcela de empréstimo. O troço tá brabo aí, hein. Tilápia? Tilápia é peixe. Olha lá. Tilápia é peixe do... Miguel tá jogando Rocket League aqui. Tem uns caboclo aqui com nome estranho. Cara, isso é bonito, cara. Bonito. Lindão. Vamos ver aí. Oi. Eu não sei por que aquela luz frontal ali não tá aparecendo. Deveria tá. Acho que ativei ela. Luz rotativa, farol alto. Auxiliar, auxiliar. Essa luz rotativa, não. Deixa eu ver aqui. Aê. Aí sim. Isso aí. Diferençazinha do asfalto. Vamos lá, vamos meter o pé agora. Então, um pouquinho distante, mas logo, logo chega. Caminhãozinho bom da Mercedes. Ó, cara. Que asfalto maneiro isso aqui. Se fosse no meu notebook, não ia aparecer. Aê, Miguel. Como é que tu asfalto? Que maneiro. Oi. Ó, como é que tu asfalto? Que maneiro. Ah, cara. PC game é difícil. Ih, PC game. Meu não é PC game não, gente. Meu PC não é game. Não é game. Não é game. Que maneiro. Eu nem sei pra onde que eu tenho que ir. Destino. Sei lá, Tridux. Sei lá, que que é isso. Apareceu aí. Vá, Rector. Beleza, já tô reto. Engraçado, os caras nem buzina. Antigamente, quando eu jogava, os caras buzinavam. De volta, né? Vamos lá. O nome do cara é quem deu. Arteiro 17. É o que? Arteiro 17. Arteiro 17, o nome do cara? Miguel tá aí de jogar com o relonático. Não é possível. Olha, umas casinhas. Agora que eu vi. Olha. Agora que eu vi. Ah, o jogo tranquilão. Só de boa. Olhando as paisagens. Vamos ver. Mó dia de Natal. Todo mundo ganhando presente. Gente. Vamos ver essa curva aí. Show. Quem é que tá aí na frente? Ah, aquele cara, gente. Para. Vou até passar por aqui. O cara tá onde? O cara tá ali. Ih, o cara tombou. Gente. O cara tombou. Vai. Ô. Que isso, cara? O cara tombou. O cara tombou. Hey, man. Ó o cara. Tombadão. Nem faz nada. Ah. Mereceu também. Tava igual um zoado ali. O que que tava fazendo? Eu, hein. Vou passar reto aqui. Que eu passei aqui só por causa dele. Não sabe o que ele tava fazendo ali. Mó zoado, cara. Show de bola. Se lascou. Bem feito. Agora pra sair dali só rebocado. E eu vou seguir minha viagem. Cara, ó o porro do outro lado, cara. Que bonito aqui. Vamos lá. A gente já tá chegando. Faltam ali é 30 quilômetros. Rapidinho a gente chega lá. Beleza. É, mas é pra eu virar aqui. É pra eu fazer o quê? Mas se eu for... Não, não posso ir reto. Tem hora que o GPS buga, cara. A cabeça da gente. Que fala... Continua a direita. Vai não sei o que lá. Ah, vai reto. Ave Maria. Aqui mesmo. Show. Estamos chegando ali na cidade. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se aparece... Nossa senhora, tem muita gente. Não parece que nenhum ali é brasileiro, não. Tá, beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Vou virar aqui. Ó o raio de sol, cara. Que maneiro. Que que é isso? Que que é isso? Deixa eu ver um negócio aqui. Show. Tudo tranquilo. Tudo na paz. Aqui. Vamos lá. Vamos andar. O que é isso? Que apareceu um alerta ali pra mim agora no... Vamos ver um negócio ali. Tem que dar uma olhada. Vamos ver o que que é. Novo nessa parada de live, né? Não vou entender. Deixa eu ver se é empresa aqui da esquerda. O que? Traydux. Sei lá o nome. Não! Não, 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 não. Vamos lá. Vamos ver aqui onde ele vai parar a carga ali. Beleza. Ah, mas se fosse gol... Ah, ia ser um golaço. Aí. Cadê? Aí, beleza. GG. Desengatando. Sincronizando. Fui. Ó o Miguel fazendo as cagadas dele no Rocket League. Ah. Ah, clipa, cara. Clipa, clipa. Isso aí. Agora deixa eu ver o que que tá dando ali de... De negocinho no ABS. São vídeos, outros não é ideal. O que? Ah, não é ideal. Sei lá, cara. Por que que tá dando isso? Mas tudo bem. Sem treta. Vamos ver agora... Outra aqui. Ó, musiquinha. Deixa eu ver aqui essa pra onde vai. Pro mesmo lugar. 11.175. Essa aqui. Aqui vai subindo. Quanto quarenta e oito mil. Agora eu já nem sei. Acho que eu vou fazer essa curta aqui mesmo. Corre pra cidade que eu vou? Essa doida aí. Beleza. Vamos lá. Iniciar a entrega. Iniciar a entrega. Cara, não vai sair. Aqui também tem ninguém. Beleza. Meu Deus, cara. Meu Deus. Eu não sei o sinal sem querer, hein. Beleza. Tá verdinho. Olha isso. Olha o que o moleque fez, ó. Eu, hein. Tá que nem você quando começou a jogar. Fazendo gol contra. Até hoje faz, mano. Fala. Meu Deus. Beleza. Vamos entrar aqui. Tá. 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 Show. Vamos ver. Engatou. Já tá piscando. Vamos lá. Segue o fluxo. Chol. Chol. Mó rotatória aqui Beleza, já estou saindo O cara cruzou, se liga, olha o que eu fiz, não sei como Sorte Meu Deus Mais uma viagem, vamos meter o pé direto Acho que a gente só vai precisar parar para abastecer Sei lá, parece ter muita galera da China agora Vamos ver se responde Respondeu não Não sei o motivo Continua a esquerda e continue recto Beleza Tem que fazer essa curva aqui na frente bem devagarzinho 80, mas aqui acho que já é 40, 50, alguma coisa assim 60 Olha o sol, cara Ah, meu Deus do céu Não, mas que brilho Aí, olha que coisa linda Coisa bonita Coisa bonita Meu Deus do céu, agora o Miguel vai ficar falando que meu PC é game Meu PC não é game O dia que vocês quiserem saber a configuração Pode comentar aí no Comentar aí no No vídeo Pedindo E aí eu passo a configuração para vocês Você vai ver o nome do cara que está quebrado? E aí não Ah, Miguel Laranja triste Hum Ih, tem um cara aí na frente Um monte de cara aí na frente Um monte de cara aí na frente Com certeza não é brasileiro por conta do ping Vai, vamos ver Aí, buzinou É o primeiro que buzinou Aleluia Caminhonista eslavo Caminhonista eslavo Esse Danilo pode ser aqui da América Boa aí, tá vendo? Show de bola Tem um caboclo ali na frente Metendo o pé Igual a gente O Danilo está indo embora Esse é Lautinus Olha o que os caras fizeram Olha Um voou O outro passou Nossa senhora Só sobrou Esses caras são rir pra caramba, Miguel Não, cara Eu pensei que a laranja do Trisha era bom Mas é bom Olha como é que vai o cara Ele deve estar indo para o mesmo lado que a gente Eu acho que ele está com a mesma carga Bom, não sei, né Ele parece estar mais lento Provavelmente um caminhão de uma marca diferente Ou Caminhão da mesma marca Mesmo modelo Porém com motor mais fraco Ou ele que dirige mal mesmo Não gosta de ficar enfiando o pé Não sei Vamos ver E parece Está indo bem devagar Tem hora que ele estica Tem hora que ele fica para trás Láutinus Láutinus Aí está carregando empilhadeira Acho que ele deve ter apertado Alguma parada ali Porque Apareceu a buzininha dele Vamos lá, já passamos por um Falta 67km Beleza Vamos um pouquinho mais aqui Olha a tranquilidade O caminhão acho que não está nem acelerando Só pode acelerar de 90km Aí, voltou agora Maneiro, cara Isso aqui, show de bola Agora Agora o soninho já está começando a bater Terminar essa entrega aqui E vou fazer mais uma Vamos lá Show, já estou aqui Estou indo retinho Cadê o sol? O sol deve estar ali Maneiro, cara Maneiro Continua na derecha E vuelva a sair Na derecha Show Devagarzinho Estão indo Sem fazer titica Show de bola Quem está passando aí Olha lá O Tinos Ih, galera Ele está vindo para o mesmo lado Ele deve estar indo para o mesmo lugar Deixa eu ver aqui Tem mais gente aqui Enzo, galera do sul Nossa Brasileiro aí Titã Gamers Aqui tem uns brasileiros Aqui Olha o China Para onde veio Vem para o mesmo lugar Só porque não está aparecendo nada? Vou ligar Vamos ver Vou parar Show Aqui mesmo Uma rodinha Eita, passei Baixando as pernas Baixando as pernas do reboque Show Aí foi Beleza Ok Deixa eu mexer Deixa eu mexer no negócio aqui Deixa eu ver aqui Geral Player tag Xavier BR 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 Opa R não BR Botar a corzinha aqui Então vermelhão maneiro Isso aí Show Aplica Aplica Ok Já está lá Deixa eu ver se os caras respondem Opa Boa noite Os caras estão aí Só porque não estão respondendo Não faço ideia Alguma empolgação Boa noite Os caras não querem nada não Se eu vou ver ela está Em outro lugar aí Vou pegar uma Vou pegar um trabalho aqui Ah, o cara respondeu aí Boa noite Vocês vão para algum outro lugar? Vamos fazer uma outra Uma outra corrida aí? Vamos ver aí O que vai dar Olha o cara chegando aí Enzo, galera do sul Oi Oi Você vai jogar depois Você vai acabar aí? Aqui o Lexbox? Não, não Vou jogar o Lexbox não Hoje não Só amanhã de manhã Meu Deus O cara está aí estacionando Ah, o cara está pegando ali Uma carga Vamos ver Vamos ver aí Vamos ver Você está indo para onde, cara? Qual cidade? Olha só Vamos ver se ele escreve aí Bonito Scania é maneiro, cara Scania dele Não escreveu não Não está falando Tá, beleza Está falando Está partindo Infelizmente O cara não quer que a gente acompanhe ele Ser maneiro de fazer uma frota Aqui Oh, uma frota Um comboio Deixa eu ver esse aqui O pequenininho vai para a Suíça Show de bola Vamos lá Vamos pegar esse daí Nossa última entrega de hoje, né? Peguei aqui só para me dar sono mesmo O sono já chegou Beleza, meu amor Já estou indo Deixa eu ver aqui Cadê? Deixa eu ver onde está o... Ah, está lá atrás Não está lá atrás dele Vamos ver Opa Aê Com certeza, meu amor Vou desfrutar agora Vá, putz, putz É o Caixa Miguel, o Xavier O Caixa é o Caixa Meu Deus do céu Caraca, é o Caixa Que está falando aí atrás É, cara Vai lá Entra lá na live Manda ele entrar aqui na live Se ele está na live do Caixa Conversa com ele na hora Live aqui do Eurotrip Ah, Miguel Ah, Miguel Isso aí, cara Xavier Vá Vá Vou te mandar o nome aí no grupo 2 Entra lá na live Fala com ele Vamos lá Vai, cadê? Como é que está o nome? Como é que escreve? Ex-brothers, Miguel Está escrito aqui em amarelo Aqui na tela Vá Assim? Isso Aí, ó Aí fala pra ele Que se ele não encontrar Procura Escreve Ex-brothers E põe lá Eurotruck Se você não encontrar Fecha o seu O que ele está falando Se você não encontrar O Ex-brothers Não O que é que eu fiz? O cara apertando ali Não dava pra eu buzinar pra ele É, isso aí Está com 5 inscritos só, né? Ó, pouquinho Pequenininho Pequenininho Ó o cara aí Ó o cara aí Ó o cara aí Bora, mano Ela está animada Olha lá E aí, jovens De boas Olha o fuguizão aí Ele está rindo aqui Moleque doido Doido Tava jogando o que, cara? Tá jogando Assassin's Creed Assassin's Creed? Qual que tu está jogando? Eu só tenho um só Eu jogo o Origins Acho que é Como é que fala? Ionite Assassin's Creed Ionite Vai falando com o caixa aí Ah, tá Cara, engraçado Aqui eu não consigo buzinar Ó Tem lugar do mapa Que eu não consigo buzinar agora Ah, tá Assassin's Creed Unit É isso? Acho que é esse o nome E aí Como é que é a temática? Você passa como? É Templários Também não? Porque no Origins Não tem essa parada toda, né? É a origem da Ordem Ele falou que Ele controla um cara Que o pai dele morreu Aham Vai, termina Ah, o pai da namorada dele É morto Vai, Arrector Ah, o pai da namorada dele é morto E aí? Que mais? É morto e acusado Porque ele tava perto, né? É morto Ah, o pai da namorada dele é Morre e acusam ele Aí ele vai pra prisão Ah, ele vai pra prisão Aí depois Aí ele tem que fugir da prisão Calma Vai, termina Aí ele falou que na prisão Ele encontra um assassino lendário Ah, e aí? E como que ele se tornou Um membro da Ordem Ele tem uma visão de águia Ah, entendi Ele descobriu que tem A mesma parada dos assassinos Ah, ele falou que o assassino treina ele Show E aí depois ele vai atrás de quem? Dos caras que mataram o pai da namorada É isso? Falou que é Ah, top Ele falou que tem que se vingar Top Porque esse meu aqui na verdade Ele se vinga Né? Ele nasce O jogo começa Com O cara lá Lembrando do filho que morreu O filho foi morto Pelo Por uns caras lá do governo E tal Que judiavam lá da sociedade Na época E aí o trama todo É que o cara também vai atrás de vingança Pra matar todos os caras Que Todos os caras da rede Que mataram o filho dele Matava a criança Cortava a língua dos outros E tal Acho maneiro É, cara Eu não consigo ouvir não Eu só tô entendendo O que tu tá falando Porque o Miguel tá buzinando Aqui no meu ouvido Sem graça Vou parar aqui Pra botar a gasolina Porque se acaba a gasolina Já era Vai ter que perder dinheiro Vamos ver Show Aí ele descobre Que matou O pai da namorada dele E ele se vinga Aí ele descobre Que mandaram Esse cara Matar o pai dela Brabo É o que? Tu tem outro Assassin's Creed Ou é só esse Que tu joga? Que dia Que dia Que dia Que dia Já joguei o AC3 AC4 Black Flag Ah, e Rouge Show, cara O Rouge eu tenho Só que eu Não sei o que é aquilo não, cara Tem uma parte lá que eu não consigo passar É diferente dos outros jogos Eu acho que é Rouge O outro que eu tenho ali Que eu ganhei, eu acho, com a Live Gold Faz tempo até Eu acho que é isso aí, sei lá É diferente Estou preparado para girar à direita Ixi, mó quebradão Peraí Mó brabo aqui, cara Estrada fininha Aí sim A gente já está chegando Vamos ver se já aparece alguém aí Tem um doido ali Ele falou que está 30 reais, eu acho Qual? Isso que ele está jogando Ah, estou ligado Está na promoção de Natal Promoção de Natal, né Tem vários jogos Gira à direita Não, não É um filme aqui Tudo Natal Até agora não apareceu ninguém aí, né Na cidadezinha Zurique Se é que é assim, né Que se fala Ele falou Buzinado é bozinado Modo online? É Show Ah Ué Está chovendo? No jogo? Caraca, Miguel Aqui, ó Parece água de verdade Que vai fazendo a missão junto Você convida o seu amigo Vai fazendo a missão junto Ih, show, cara Qual que é o assassino Esse daí que tu joga? Qual que é o assassino que eu já joga? A Unity Oh, bom saber, cara Eu vou Vou comprar um desse aí Mais pra frente Agora não Porque eu fiquei meio apertado Mas eu vou comprar um desse aí Mais pra frente Com certeza Ele falou que os novos assassinos que estão mais pro lado RPG De RPG evolução de personagem, né Mas até o outro Porque esse assassinos que é o modo mais novo O modo mais Então, mas até esse outro que eu tô usando aí Ele é bem RPG Eu acho, né É o que? Mega Mega Que parada é essa? Que esse cara doido aí? Você fala esse nome, não BTA Eu, hein? O jogo é duplado, né E o jogo é bonito Ah, cara O que eu tenho O gráfico não é tão legal Mas esse daí Como tu falou Que é o mais novo Deve ser top Continua à esquerda E vuelva a girar à esquerda Só pega o sinal vermelho Que que é isso Eu também O Delphio jogou também O que eu já joguei? É, ruimzão Olha o cara Lando Nobles Aquele jogo de caminhão Simulador de caminhão no celular Ah, é Já joguei aquele também Mas Eurotruck mil vezes melhor Eu gosto também de American Truck Eu tenho American Truck Eu tenho Eurotruck e American Truck Pra você ver que ele quer ser caminhão É, show de bola Todos os dois simuladores são bons Caminhões diferentes Oi? A risadinha Olha o Miguel Olha Olha o Lando Nobles Olha o Lando KKK Vocês são uma figura Ninguém merece vocês Você e o Miguel juntos Ave Maria Cheio de graça É, tipo isso aí Olha o caminhão Bonitinho Vou bater, eu vou bater Vou bater nada, cara Que eu vou bater Manjando Já dá de parar na OE, né Isso aí Foi Show Deixa eu mexer aqui Deixa eu ir pra parada de De sono ali Que? Nossa Caraca o negócio da campainha era aqui No meu filme Eu tava pensando que era ele Não sei por que Tava pensando que era você aí Ah lá, tá vendo O Guizão O Aquetani ali No painel do caminhão Vai aparecer pra ele aí daqui a pouco É o carro, velho Do Rocket League Você não joga o Rocket League Você não joga o Rocket League, não? É Tem no painel do carro aí, ó Tô mostrando ele aí, ó Tá vendo lá? No lado direito Não, eu mando a hora Ele falou que aquela rolinha que você tava passando É igualzinho no jogo de celular É? Nem lembro Eu já joguei o Guizão Um jogo de ônibus Tipo, você tinha que Você tinha que descer do ônibus Você, tipo Era no celular mesmo Não era no computador não Nem no Xbox não Você tinha que descer do ônibus, né? O cara que leva as pessoas lá É Tem que descer do ônibus Confirmar as carteira lá Pra ver se tava tudo certinho Aí depois todo mundo subia Aí tinha que levar até um lugar lá Com o ônibus Isso aí, né? Era mó da hora É Isso aí Isso aqui Um pedaço que falta Ó, vou botar a rodinha do Hacty League aí, ó Olha a roda, velho Tem a roda do Hacty League A bola quer dizer a bola Não, não, não Não, não Tem a bola, velho Que da hora É Maraca Ah, é Ele falou assim Do nada o cara liga a rádio Tá tocando a música do Hacty League Deve ter, cara Deve ter Deve ter uma parada assim Deve ter uma parada assim Às vezes eu fico pensando Pô, esse caminhoneiro deve ser muito viciado Muito zoado, né? Daqui a pouco o cara vai levar um 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 X-Box pra dentro Do caminhão Fica jogando Pô Não tem nada pra fazer Eu vou jogar Só conferindo aqui Uma hora Tempo quando eu não jogo isso aqui Quero ver o que que tem O que que não tem Já não lembro mais Tá beleza Tudo de boa Viu uma pinturinha Caminhão negão Vai ficar assim mesmo Show de bola Confirmar pedido É De fazer aqui O que eu tenho que fazer Esse daqui não Não, não Não Show Show Que bagace essa Tem outro caminhão Em cima do meu Que bonito Olha Olha a pintura do caboclo Cara, tem um caminhão Dentro do caminhão Do meu irmão Show de bola Os dois estão se beijando Dormi livre Esse caminhão Dele é igual Um outro que eu tenho ali Ih, tem outro Nossa, tinham três caminhões No mesmo lugar Que nojo, Miguel Para com isso Você viu o lagzão O que que é assim, velho? Hum? O que é assim? Sei lá, cara O que que é assim não? O Gizão falou Que ele está Zerando o jogo Ele está Ele está jogando Dele-se antes De zerar o jogo Daí ele falou Que está muito difícil Meu, hein Valeu aí, cara Vou encerrar a live aqui Eu vou dormir Nem sei quanto tempo Aí a gente tem De De live Vou até dar uma olhadinha aqui Vamos ver OBS Aqui Estúdio Eu estou agregando Aqui já Que eu quero vazar Nada, meu amigo Olha lá Uma hora já Aqui paradão Show de bola Valeu, valeu Boa noite aí Para vocês Abraço Ele deu um abraço Oi?